Fico em frente De rumo ao infinito Vivendo hoje o que é o melhor para mim Nada poderá me derrubar De uma forma que eu não vá me reerguer Vou destruir Destruir a sua As pedras que não vamos carregar Sigo em frente rumo ao infinito Deixando tudo o que já passou pra trás Nada poderá me derrubar De uma forma que eu não vá me reerguer Vou destruir Destruir a sua As pedras que não vamos carregar Destruir, destruir, destruir As pedras que não vamos carregar Ok Come on Do it Right now You have to do it Right now Ok As pedras que não vamos carregar Tudo o que passei Deve de paz ir pra eu ficar Meus pés aqui E destruir Toda maldade que jogarei contra mim